Utilização da bomba Ionan Mete a bomba à fonte de alimentação, ligue o equipamento, conecte o equipo ao frasco de infusão. Libere o ajustador da taxa de fluxo para preencher o equipo por completo até que expulse as bolhas de ar do tubo. E então, feche o ajustador novamente. Lembre-se que o equipo ainda não deve estar conectado ao paciente. Clique no botão de porta para abrir a porta da bomba. Clique no botão do grampo de controle de fluxo para abrir o grampo. Instale o equipo no local indicado e pressione a linha do meio da bomba para dentro para fazer a conexão. Clique no botão de grampo. Ao finalizar, toque na porta da bomba que ela fechará automaticamente. Libere então o ajustador da taxa de fluxo do equipo. Selecione então a marca do equipo que está sendo utilizado. Caso a marca em questão não esteja aparecendo no painel, significa que você não selecionou a marca entre as marcas comumente utilizadas ou que é a primeira vez que está se utilizando essa marca. Mais à frente, nesse treinamento, mostraremos como realizar essas duas funções. Configure os parâmetros de infusão conforme a prescrição médica. Por padrão, a bomba Ionar utiliza o modo ML-hora, mas você pode alterar o modo utilizado acessando Menu, Modos. São sete modos de infusão disponíveis que serão detalhados mais à frente. Após selecionar o modo, defina então os parâmetros da infusão. Caso ainda hajam bolhas de ar no equipo, termine de eliminá-las. Através do botão correspondente no painel, então, conecte o equipo no acesso ao paciente. Após conferir todos os parâmetros, pressione o botão Iniciar para dar início à infusão. Quando a infusão estiver próxima do fim, num período de tempo que você pode configurar, a bomba soará um alarme sonoro e visual. Se a função KVO estiver ativada, o equipamento inicia automaticamente a função KVO nesse período. Clique em OK na interface de alarme para interromper o KVO e eliminar o alarme. O tempo de trabalho padrão do sistema KVO é de 30 minutos. Após atingir o tempo, a bomba ativará o alarme de conclusão do KVO e então interromperá a infusão. Ao final da infusão, desconecte o equipo do paciente, feche o ajustador da taxa de fluxo do equipo, clique no botão da porta da bomba para abri-la, clique no botão de grampo para abri-lo e remova o equipo. Toque na porta da bomba para fechá-la, e tenha atenção, pois a porta da bomba não poderá ser fechada após o desligamento do equipamento. Desligue então o equipamento ou coloque-o em modo espera. No modo espera, o intervalo de tempo pode ser configurado de 1 minuto a 99 horas. Neste estado, o brilho da tela será menor. O modo espera somente está disponível quando não estiver ocorrendo uma infusão. Tchau, tchau.